E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês. Dessa vez nós vamos fazer um experimento no modo carreira do FIFA 23. Como vocês sabem, nesses últimos dias eu adquiri o patch do FIFA Mania para o FIFA 23 com todo o brasileiro licenciado. E eu falei pra vocês trairem alguns conteúdos diferentes e interessantes sobre esse patch, né cara? Pra gente dar uma variada e não falar sobre notícias tristes de futebol e FIFA, que já não tem dado muitas coisas boas pra gente nesses últimos dias, né cara? Então vamos fazer um experimento hoje bem bacana. No modo carreira do FIFA 23 eu vou simplesmente decidir com todos os principais jogadores do Flamengo pra gente ver qual será o destino deles. Qual será a equipe que vai ir atrás do Gabigol, que vai ir atrás da Rascaeta, que vai contratar o Bruno Henrique e Pedro. Será que eles vão pro topo escalão do futebol europeu? Será que eles vão pro Real Madrid e Barcelona da vida? Vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Lembrando, se você quiser também que eu faça com outros times, deixa aqui nos comentários o time mais votado eu faço no próximo vídeo, fechou? Então deixa o time que você quer que eu faça esse mesmo experimento, deixa uma ideia de outro experimento pra gente também fazer aqui com o Brasileirão no FIFA 23, fechou? Então deixa o seu like se você apoia esse tipo de vídeo, se você acha legal, divertido. Cara, tem essa descrição, curte pra caramba, se inscreve aqui no canal também pra não perder nada, 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 nem informação, nem esse tipo de conteúdo que eu pretendo trazer com muito mais frequência aqui nos próximos dias pra vocês, tá rapaziada? Lembrando também aquele aviso, é que nesse vídeo tem o patrocínio lá no futebol, mas se você não tem o melhor aplicativo de futebol, rapaziada, baixa ele que está aqui na descrição. Amanhã tem Copa do Mundo, então eu quero copiar todos os detalhes dessa finalíssima do jogo, jogaço, cara, é França e Argentina, eu quero copiar todos os detalhes e também já começar a se preparar para a temporada brasileira que já começa no começo do ano que vem. Baixa o ano futebol que eu vou aceitar em todas as quentinhas novas das notícias e todas as informações, fechou? Bom, rapaziada, já estou aqui no FIFA, mano, eu já estou aqui na carreira que nós vamos fazer com o Flamengo, com o Flamengo, tá rapaziada? Eu vou começar com o Flamengo porque é a equipe mais popular que possui os melhores jogadores, então eu acho que vai ser bem interessante ver para onde os jogadores, os craques do Flamengo vão jogar assim que eu liberar eles aqui. Quais serão as equipes que vão procurar eles, né cara? Que vão fechar contrato com eles, vão conferir todos eles, não só os titulares, mas também os do banco de reserva. Vamos lá, primeiramente vamos ver o elenco do Flamengo, né cara? E vamos liberar todos os jogadores, né rapaziada? Vamos liberar todos eles e depois vamos ver quais serão as equipes que vão contratar eles. Será que vai ter um Real Madrid? Mano, eu estou muito curioso para saber tudo isso, tá galera? Primeiramente vamos fazer aquele papel inicial que é liberar todos os jogadores. Agora é aquela hora triste para o flamenguista, né cara? Que não queria ver os seus jogadores sendo completamente liberados e vestindo as cores de outro time, né cara? Felizmente, tomara que não tenha nenhum brasileiro, né cara? Será que alguém vai virar a casaca aí para algum time ou outro time do Brasil? Um Flamengo, sei lá, o Palmeiras, né cara? Não sei, hein mano? Vamos ver, vamos rescindir aqui, realmente com o Santos. Vamos ter que gastar um bom dinheiro de rescisão, né cara? Eu não sei se tem dinheiro disponível para tudo isso, mas eu acho que vai ter, né cara? Vamos rescindir primeiro com o time titular, para a gente já garantir os 11 iniciais. Agora vamos tirar aqui o Felipe Luiz, 76, apesar da idade. Ainda deve conseguir um contrato bom, o David Luiz, vamos aqui tirar ele aqui, rapaziada. 76 também, 35 anos. Nossa, jogadores de imagem já foram liberados. Que legal, hein rapaziada? Que legal. Vamos ter que dar um pause e vamos ver se passando o tempo a gente consegue liberar mais jogadores. Boa pessoal, após um tempinho, cara, eu vi que não tinha mais como liberar jogadores. Infelizmente o jogo não me permitia mais liberar apenas dois. Eu não sei porque o jogo tem essa limitação, tá ligado? Isso já dificulta de fazer experiências e até mesmo que eu queira fazer uma carreira e liberar jogadores, mas tudo bem, né cara? Infelizmente não teve como. E o que eu tive que fazer? Simplesmente sair da carreira, liberar todos os jogadores lá fora, tá ligado? No modo transferências, no modo edição. Tirei todos os jogadores, botei no passe livre. E assim ficou o time do Flamengo, tá ligado? Os jogadores que eu consegui encontrar e estão aqui no passe livre são esses daqui. Rapaziada, Davi Luiz, Arrascaeta, vocês estão vendo ali que eles estão sem time, né cara? Everton, Cebolinha, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo Souza, João Gomes, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Santos e Thiago Maia, Vidal, Pulgar e Léo Pereira. E vamos lá, vamos passar então o tempo. Vocês viram aí que todos eles estão como passe livre. Assim ficou o elenco do Flamengo. Eu vou pular agora para o último dia da janela de transferência. Vamos conferir para ver se algum jogador fechou com alguma equipe, né cara? Vamos ver se algum daqueles jogadores fecharam com alguma equipe, né mano? Infelizmente a janela de transferência fecha aqui. Se nenhum jogador estiver fechado, eu pulo para outra janela, tá rapaziada? Ou será que eu já pulo para outra para garantir? Eu acho que é mais interessante eu pular para outra, né mano? Mas de qualquer forma, vamos pular para essa. Vamos ver quem fechou com alguma equipe. Se os que não fecharam, nós jogamos para a próxima janela, para o final da próxima. Vamos ver aqui para o dia 1º e vamos ver qual daqueles jogadores fecharam com alguma equipe. E vamos conferir agora quais são essas equipes também, né cara? Que é de extrema importância a gente analisar, né velho? Vamos ver, mano. Eu acho muito que o Gabigol, o Pedro, a Rascaeta principalmente terão fortes equipes atrás deles, né velho? Agora se nenhuma equipe contratou realmente, eu acho bizarro, né cara? Eu acho bizarro. Boa pessoal, estou eu aqui no dia seguinte, tá? Na real é dois dias depois, porque eu não tive tempo de terminar de gravar, porque eu tive que passar bastante tempo, porque eu passei algumas janelas e muitos jogadores ainda não estavam com o time, tá rapaziada? E como alguns estavam para se aposentar, eu estou gravando antes do ano terminar aqui no jogo e eu vou mostrar para vocês qual time que cada um deles fechou. Mano, me surpreendeu muito, porque teve um jogador muito grande, que nem o Rascaeta que demorou umas duas janelas para fechar com algum time, tá ligado? Eu pensei que como os jogadores do Flamengo são bons, eu pensei, cara, não vai demorar nem na janela... Mano, vai passar uma semana na primeira janela e já vai estar todo mundo empregado em time, tá ligado? Vamos aqui ver na central de transferência. Até me surpreendeu que eu não fui demitido do Flamengo, porque cara, eu estou com praticamente o time de base aqui, porque eu mandei todo mundo embora, tá ligado? E cara, até que o time está indo bem, né cara? Até que o time está indo bem, né mano? Vamos aqui, central de transferência, rapaziada, vamos ver os jogadores do Flamengo, quais foram o destino dele. Começando pelo Santos, né cara, que vocês já estão vendo aí. O Santos, goleiraço do Flamengo, acabou fechando com o Clube Brugge, né cara? O Clube Brugge que está tendo destaque agora na Champions League, está jogando bem. É o Mignolet que estava muito bem, até me surpreendeu que o Brugge foi lá atrás de um goleiro novo, mas sim o Santos. 33 anos, eu não consegui descobrir o overais da maioria, tá rapaziada? Os overais da maioria, porque infelizmente o goleiro tem um limite. Infelizmente o jogo tem muito limite, né cara? Que eu possa estar vendo e tudo mais. Mas sim, o Santos foi para o Brugge. Cara, será que ele chega com o potencial para ser tido há 33 anos? Já é uma idade um pouco alta, né cara? E o próximo me surpreendeu, né cara? O próximo me surpreendeu, mano. Simplesmente o Hugo Souza, o Neneca, fechou com o São Paulo, tá ligado? Fechou com o São Paulo. Dá para ver que ele está com o melhor 75, 24 anos de idade. Simplesmente o Hugo Souza foi para o São Paulo, né velho? Show de bola, acertou com o São Paulo, se faltava a pressão de goleiro mesmo. Então, cara, mano, eu achei ok essa contratação. Até que, dependendo se fosse vir de graça, até que é realista, né cara? Porque o São Paulo não ia ter dinheiro para comprar ele provavelmente, né? E o Davi Luiz, estão aqui vendo. O Davi Luiz fechou com o Rulciri, rapaziada. O Rulciri, o Davi Luiz já está com 36 anos. Over 74, né cara? O Rulciri, se não me engano, está na segunda divisão, né? Da liga inglesa. Então, cara, ok também, mano. Eu achei até que é ok, cara. Eles fecharam com o Davi Luiz, over 74, né cara? Não tinha mais nível para jogar a primeira divisão. E fechou com o Rulciri, né mano? O Léo Pereira fechou com o Basel. Só que, tipo, o Basel eu esqueci de qual país que ele é. Não sei se é da Turquia, eu sempre confundo, né cara, o Basel. Mas sim, o Basel fechou com o Léo Pereira, né rapaziada? Para jogar, já pode jogar Champions League, né cara? Já pode jogar Champions League com o time do Basel, o Léo Pereira, né cara? Achei bom. Acho que ele chega para ser titular, hein cara? Acho que ele chega para ser titular. E o Rodrigo Caio é o novo reforço do Elche, Elche Clube de Fútbol da La Liga, né cara? Ele pega como zagueiro, como volante, é um bom reforço. Se chegar nas suas melhores condições, eu acho que o Elche também fez uma contratação de peso. Ele deve estar para o overall 80, quase 80, pelo que eu vi antes, né cara? Antes de começar, antes de mandar eles embora, né cara? Como eu passei muito tempo, a maioria dos jogadores aqui já não tem mais informação de overais, né cara? Então, infelizmente, né mano? Pabllo aqui, o Pabllo fechou com o time BR, cara. Olha o Pabllo aí, zagueiro de 32 anos, ele tinha o overall 74, que eu tinha visto antes de começar a carreira. Fechou com o Cruzeiro, né cara? Eu não me engano se é o overall 74 ou 72, né cara? Se eu não estiver confundindo. Fechou com o Cruzeiro, né cara? Fechou com o Cruzeirão, cabuloso, voltou para a Série A e já está se reforçando, né cara? Interessante, mano. O lateral, Ayrton Lucas fechou com o Dinamo Zagreb, pô. Fechou com o Dinamo Zagreb, eu também achei bacana, né rapaziada? Eu achei bacana a contratação do Dinamo Zagreb. Se eu não me engano, esse Ayrton Lucas, ele era do Spartak. Só que, cara, eu até tinha procurado para saber, né velho? Se ele ia voltar para o Spartak, só que não tem a Liga Russa aqui no FIFA, né cara? Não tem a Liga Russa, provavelmente pelos escândalos que estão acontecendo recentemente. Porque provavelmente se ele tivesse, ele ia voltar para o Spartak, né? Porque ele estava emprestado para o Flamengo, só que o Flamengo comprou ele recentemente, agora definitivamente, né cara? Só que como não tem, ele estava aqui pertencendo ao Flamengo, mandei ele embora e fechou com o Dinamo. O Fabrício Bruno fechou com o time da Coreia, né? Da Coreia do Sul, o CEO. O Fabrício Bruno também. Tinha o overall 73, 74 pelo que eu vi. É ok, poder ter ido para um time melhor, né cara? Mas foi para a Coreia do Sul, provavelmente para ganhar uma graninha boa, né velho? E o próximo que fechou com o time brasileiro foi o Rodinei, pô. Rodinei. Rodinei, como você sabe, ele foi para o Olimpiakos, né cara? Só que como aqui no jogo ele ainda estava no Flamengo, eu falei, cara, botou o Rodinei também no experimento, vamos ver o que ele vai fazer. E simplesmente foi para o Fortaleza, pô. Foi para o Fortaleza o Rodinei. Cara, eu até que achei essa contratação bem realista, cara. Achei bem realista a contratação, né mano? Por ele ter feito uma fase boa aí. Foi para a Grécia, mas cara, poderia pintar no Fortaleza também, né mano? E o Vidal, rapaziada, o Vidal foi para o Montreal. Se eu não me engano, esse clube parece ser da MLS, né cara? Parece ser da MLS, Montreal. Eu não conheço muito bem esse clube, 36 anos. O overall do... O Vidal ainda está alto, né? O Vidal ainda está com o overall alto, né cara? Era para a idade dele, mano. E foi para jogar MLS, foi para encerrar a carreira com chave de ouro, né velho? Só que teve um jogador, rapaziada, que eu não consegui inserir aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui no... No modo buscar jogador. Que eu não consegui inserir ele porque ele está para se aposentar, tá ligado? Ele está para se aposentar e não consegui colocar ele aqui. Felipe Luiz, overall 74, 38 anos, está para se aposentar e não consegui colocar lá. Porque como você vai contar para se aposentar, não tem opção. Mas ele fechou com o Malmo. Malmo, cara? Malmo é de qual país? Malmo eu não lembro, cara. Eu não me lembro qual país que ele é. Ah, está ali, a Liga da Suécia. Apareceu ali no... Beleza, foi para a Liga da Suécia o Felipe Luiz. Ok, né cara? Ok também, né mano? 38 anos, poderia ir para o time do Brasil ainda, poderia render. E o João Gomes, rapaziada. Olha o João Gomes. O João Gomes fechou com o Atlético de Madrid. Acho que eu achei uma puta contratação também, né cara? Puta contratação, o João Gomes deu o reforço do Atlético de Madrid. Cara, o Atlético de Madrid se reforçou bem, hein? Contratou um baita de um volante, 22 anos apenas. Cara, excelentíssima contratação. Poderia ir para um Real, para um Bayern, né cara? Mas fechou com o Atlético e fechou bem, né cara? E aqui temos o Pulgar, que chegou recentemente. Fechou com o Besquitas da Turquia. Cara, boa contratação também, né rapaziada? Boa contratação do Besquitas. O Pulgar tem muita bola, muita bola. E agora, cara, simplesmente o queridinho, né cara? A torcida flamenguista, né mano? De Arrascaeta. Qual será o time que o De Arrascaeta fechou, né rapaziada? Qual será o time que o De Arrascaeta fechou? Ele demorou bastante para fechar com o time, né cara? Ele só fechou no final da segunda janela, cara. E isso me deixei paciente. O Arrascaeta foi um dos últimos a fechar com o time, né rapaziada? Mas fechou com o Milan, mano. Fechou com o Milan. Arrascaeta, eu vi que tem o overall 82, 29 anos. Cara, puta contratação do Milan, né cara? Eu não entendo nem como ele... Pô, para mim o Arrascaeta é um dos primeiros a fechar com o time. Pô, de graça. Como que um time não fecha louco com o Arrascaeta de vez, né velho? Mas demorou um pouco. E ele foi para o Milan, né cara? Foi para o Milan. E o Everton Ribeiro, rapaziada. Everton Ribeiro é o novo reforço do Sporting de Portugal. Sporting por qual o Everton Ribeiro pegou uma porrada de posições, né cara? Apesar de ter 34 anos. Só no grande overall 80, né cara? Então, pô, muito bom o reforço, né cara? O Everton Ribeiro ali já chegou. Pegou a camisa 7, né cara? É interessante a gente ver as camisas também. O Arrascaeta está com a 14. Mano, depois a gente vai dar uma olhada nas camisas que eles pegaram, né cara? O Everton Cebolinha pegou 43, chegou no Dortmund, cara. Chegou no Borussia, mano. Caramba, o Everton Cebolinha conseguiu um time top, né cara? Conseguiu um time top. Fechou logo com o Borussia Dortmund. Pô, boa contratação também, né cara? Boa contratação. O Dortmund não está lá nos seus melhores dias, mas pô. Everton Cebolinha é uma puta contratação. E o Bruno Henrique fechou com o Nantes. Nantes da França, camisa 28, rapaziada. Nantes também, um time ok também, né cara? O time ali de meio de tabela, da França. Legal, pô, legal o Bruno Henrique. Marinho fechou com o... O Guente. Guente, eu não sei pra onde sai esse time, mas... Não sei se você já viu esse time várias vezes, que é o time que tem um índio. Não sei de qual país que ele é, tá rapaziada? Mas fechou com o Marinho, 33 anos. Bacana, cara, bacana, mano. Ali não tem o número da camisa dele. Thiago Maia, que eu tinha esquecido de colocar mais pra cima. Fechou com a Odinese. Fechou com a Odinese, pegou logo a 8. Chegou com o Moral, Thiago Maia, hein cara? Caramba, o Thiago Maia é 26 anos também. Ainda tem muito a evoluir, né cara? Agora o Pedro e o Gabigol, hein rapaziada? O Pedro e o Gabigol, os times que os dois fecharam para o FIFA, né cara? No modo carreira, vocês vão se surpreender, né cara? O Pedro simplesmente fechou com o Mônaco. O Mônaco da França, tá? Camisa 21. Porra, boa contratação, né cara? Boa contratação do Mônaco, 26 anos. Pedro voando ainda. E o grande Gabriel Barbosa fechou com o Fulham. Esse aqui me surpreendeu. Porque ele simplesmente chegou pegando a camisa 10. E o Fulham já tem o Mitrovic, né cara? O Mitrovic que tá voando lá no Fulham, né cara? Então eu achei surpreendente essa contratação aqui, cara. Do Gabigol indo pro Fulham, mano. O que vocês acharam? Logo a 10. O cara chegou com a moral, né cara? Com a moral lá em cima, né mano? Mas podia ser também. Fazer uma dupla ali com o Mitrovic. Cabe os dois, hein rapaziada? Já que o Gabigol agora tá jogando um pouco mais ecoado. Achei show de bola os jogadores do Flamengo, hein mano? O que vocês acharam? Alguma surpresa? Alguma que vocês não esperavam que teria esse destino, né cara? Que foi surpresa pra vocês? Mano, pra mim, eu vou sincero com vocês. A maioria eu achei realista, cara. Eu achei realista. Não teve nenhum absurdo, né cara? Ah, e não pra um time da série... Porque se bem que aqui também esse patch não tem série B ainda, né? Então poderíamos, sei lá, meu Rodinei pra série B. Algum outro jogador pra série B. Mas como não tem ainda, só tem série A. Então três jogadores aqui foram pra série A do Brasileirão, né rapaziada? Mas de resto eu achei todas bem realistas, né cara? O que vocês acharam? Aí galera rapaziada? Deixa aqui nos comentários o próximo time que você quer que eu faça, fechou? O próximo time que vocês apoiam a gente fazer aqui esse experimento. Pra ver pra onde que eles vão jogar, né cara? Eu ficando pra aqui, rapaziada. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Até a próxima e falou!